Ora, boa noite. Estamos aqui com o João Paulo. Como de costume, todos os anos a gente vem cá e filma o presento. Antes de mais boa noite. Boa noite. Temos algumas novidades? Está mais pequeno? Está maior? Como é que está? Este ano... Este ano está mais pequeno. Menos tenho. Mais trabalho. Mas, como todos os anos, a gente faz. Eu faço e gosto. Este ano, claro, que tinha que manter atrás do céu, porque é das coisas para mim. Marca mais o Natal, é um presente. Mas sim, está mais pequeno. E tem algumas cozinhas novas, pouca coisa, mas, dando plano, tem sempre alguma coisa nova. Exatamente. Vamos ver isto mais ao pormenor. Como de costume, tem ali o outro do outro lado. Nós estamos a ver agora, mas depois iremos lá até. E vamos começar a ver isto mais. Primeiramente, tem aqui imagens muito pequeninhas, como de costume. Eu costumo sempre dizer que é difícil ver na máquina, mas vamos tentar mostrar mais ou menos o que está aqui. Vamos a isto. Sim, senhor. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.